No dia em que nós dois brigamos Aí separamos e eu saí de casa Meus olhos choravam ardente E o coração no peito virou uma praça E aí o tempo foi correndo E eu fui esquecendo aquela mulher E aí minha vida vazia Virou alegria, virou cabaré E aí minha vida vazia Virou alegria, virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia Virou alegria, virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia Virou alegria, virou cabaré Eu sempre fui um homem forte Deixote na sorte Eu já fui playboy Disseram que ela tem outro Mas se os olhos não vê O coração não dói Desculpe, minha querida Vou levando a vida Faça o que quiser Pois a vida vazia Pois a vida vazia Virou alegria, virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia, virou alegria Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia, virou alegria Virou cabaré Oh, saudade dela Isso é Romeu cabaré Minha querida Minha querida Eu tenho duas paixão Você e o meu caminhão Não quero mais nada nessa vida Não dou carona Pra mulheres na beira da estrada Sozinho eu vou desafiando Sozinho eu vou desafiando As madrugadas Só pensando em você Minha querida Ano é 116 Chorando outra vez De saudade dela A quase duzentos por hora eu não vejo a hora de encontrar com ela Passando em Belo Horizonte por detrás dos montes de Minas Gerais Sem ela a solidão me arrasa e daqui pra casa eu não desligo mais De madrugada olho pro lado e sinto falta de alguém Aí bate forte a saudade do meu bem Tem quase um mês que a gente se encontrou O sono vem E entre um cigarro, um cafezinho eu vou tocando Já tô com trinta e duas horas rodando Mas só descanso nos braços do meu amor Vá na cento e dezesseis chorando outra vez de saudade dela A quase duzentos por hora eu não vejo a hora de encontrar com ela Passando em Belo Horizonte por detrás dos montes de Minas Gerais Sem ela a solidão me arrasa e daqui pra casa eu não desligo mais Vá na cento e dezesseis chorando outra vez de saudade dela Há quase duzentos por detrás dos montes de Minas Gerais Sem ela a solidão me arrasa e daqui pra casa eu não desligo mais E o chão cedeiros Com o Ronaldo e o Ibai Uou, saudade dela Isso é Romeu Cabaré Tudo era tão lindo e a gente se amava Tudo que eu vivi foi em prol de você Por causa de um outro que ele assediava Foi esse o motivo que eu vim te perder Num momento franco partiu me deixou Nosso lindo amor foi jogado ao chão O mundo dá voltas e nas curvas da vida Volta arrependida me pedindo perdão Andando ao relento gastando do tempo E eu só lamento sua gratidão Só me resta agora o meu peito ferido Já está preenchido com uma nova paixão Me diz porquê Me fez de bobo e agora você quer voltar Não se arrependa que eu não vou te perdoar Cê machucou demais meu coração Só, só você Eu já sofri quando você me deixou Cê tá pagando pelo mal que me causou A mesma dor com juros e correção E o chão cedês O moral de Uibaí Num momento franco partiu me deixou Nosso lindo amor foi jogado ao chão O mundo dá voltas e nas curvas da vida Volta arrependida me pedindo perdão Andando ao relento gastando do tempo E eu só lamento sua ingratidão Só me resta agora o meu peito ferido Já está preenchido com uma nova paixão Me diz porquê Me fez de bobo e agora você quer voltar Não se arrependa que eu não vou te perdoar Cê machucou demais meu coração Só, só você Eu já sofri quando você me deixou Cê tá pagando pelo mal que me causou A mesma dor com juros e correção Não se arrependa que eu não vou te perdoar Eu perguntei ao gassom Que dose de mentira tem aí Ele disse meu amigo eu tenho várias Ultimamente é o que mais vendo por aqui Eu disse traga para mim uma de cada Que eu vou fazer uma homenagem a Jandira Essa mulher já mentiu tanto pra mim Que hoje eu vivo embriagado de mentira Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei foi gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira Porque cansei de ouvir E o chão é deles O moral de Uibain Eu perguntei ao gassom Que dose de mentira tem aí Ele disse meu amigo eu tenho várias Ultimamente é o que mais vendo por aqui Eu disse traga para mim uma de cada Que eu vou fazer uma homenagem a Jandira Essa mulher já mentiu tanto pra mim Que hoje eu vivo embriagado de mentira Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei foi gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira Porque cansei de ouvir Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei foi gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira Porque cansei de ouvir E hoje eu vou beber A saudade dela Isso é Romeu Cabaré Entre quatro paredes O amor ganha forma Tudo se transforma e vira uma loucura Eu estou envolvido nesse sentimento Vivendo aqui por dentro Vivendo aqui por dentro tudo me tortura Sei que não sou o único na sua cama Ela diz que me ama só naquela hora Depois de tanto amor Depois de tanto amor e tantas brincadeiras Se for acaso Se for acaso ou acaso seja o nosso caso Mais uma aventura Já virou rotina Já virou rotina não ser o primeiro Já me acostumei Vivendo essa loucura Mas como libertar esse meu coração Que vivem Que vive encurralado em beco sem saída Ela só faz amor por remuneração E eu me apaixonei por uma mulher da vida Eu vivo essa loucura Eu vivo essa loucura até quando eu puder Venha o que vier, deixa falar o povo Vou misturando o falso com o verdadeiro Quando eu tiver dinheiro eu amo ela de novo Se for acaso ou acaso seja o nosso caso Uma aventura Já virou rotina não ser o primeiro Já me acostumei Vivendo essa loucura Se for acaso ou acaso seja o nosso caso Uma aventura Já virou rotina não ser o primeiro Já me acostumei Vivendo essa loucura Já me acostumei Saudade dela Isso é Romeu Cabaré Já não gosta mais de mim Não precisa mais fingir Toda vez que estamos juntos Você diz que está cansada Que precisa em dormir Se eu falo em viajar Você diz que está tudo bem Eu estou desconfiado Eu acho que em meu lugar está ficando outro alguém Eu conheço o seu jeito Seu carinho é suspeito Na hora de despedir Eu estou te observando Em vez de ficar chorando Em vez de ficar chorando Você fica sorrir Acha que eu não me importo Mas com isso eu me revolto Não dá pra viver assim Meu ciúme está crescendo Seu amor está morrendo Já não gosta mais de mim E o chancelês Se eu falo em viajar Você diz que está tudo bem Eu estou desconfiado Eu estou desconfiado Eu acho que em meu lugar está ficando outro alguém Eu conheço o seu jeito Seu carinho é suspeito Na hora de despedir Eu estou te observando Em vez de ficar chorando Você fica sorrindo Acha que eu não me importo Mas com isso eu me revolto Não dá pra viver assim Meu ciúme está crescendo Seu amor está morrendo Já não gosta mais de mim Eu conheço o seu jeito Seu carinho é suspeito Na hora de despedir Eu estou te observando Em vez de ficar chorando Você fica sorrindo Acha que eu não me importo Mas com isso eu me revolto Não dá pra viver assim Meu ciúme está crescendo Seu amor está morrendo Já não gosta mais de mim E o chance é Deus O moral de Uibaí Saudade dela Isso é Romeu Cabaré No cabelo da morena Eu fiz um laço Dele um beijinho E segurei na sua mão Quase chorando Virei as costas pra ela Saltei em cima da cela E disse adeus Minha paixão Quase chorando Virei as costas pra ela Saltei em cima da cela E disse adeus Minha paixão O seu olhar É simples e atraente A sua voz é doce O teu sorriso é lindo Te ver chorando Machucar meu coração Minha maior emoção Meu bem é te ver sorrindo Te ver chorando Machucar meu coração Minha maior emoção Meu bem é te ver sorrindo Seu caminhado é faceiro e elegante Desce tanto e olhar ela passando E tem um charme natural nos olhos dela Parece a miss passarela quando está desfilando E tem um charme natural nos olhos dela Parece a miss passarela quando está desfilando Você tem um rostinho angelical É delicada e sua beleza é tanta Suas palavras me confortam e me alucinam Você é minha menina Tudo em você me encanta Suas palavras me confortam e me alucinam Você é minha menina Tudo em você me encanta Seu caminhado é faceiro e elegante É se dando e olhar ela passando E tem um charme natural nos olhos dela Parece a miss passarela quando está desfilando E tem um charme natural nos olhos dela Parece a miss passarela quando está desfilando Você tem um charme natural nos olhos dela Você tem um rostinho angelical É delicada e sua beleza é tanta Suas palavras me confortam e me alucinam Você é minha menina Tudo em você me encanta Suas palavras me confortam e me alucinam Você é minha menina Tudo em você me encanta Deus em você me encanta Oh, saudade dela Isso é Romeu Cabaré E o chancelês, o moral de Rui Bahia Oh, princesinha, dona do meu coração Eu não quero solidão Eu só queria te amar Naquele dia que eu te vi na vacanjada Meus olhos sem cheiro d'água Pedi pra Deus me ajudar Fiquei te olhando Entre o amor e a emoção Só assinei com a mão Por não conseguir falar Oh, princesinha Confesso que eu te amei Na hora em que te olhei Menina doce e tão bela Ainda me lembro De um coração desenhado Discreto e bem caprichado Bordado em cor amarela E dentro dele Com letrinhas bem pequenas Você escreveu Helena Na capa da sua cela Foi nessa hora Que o Lago Tua me chamou Foi aí que começou A minha desilusão O meu cavalo O meu cavalo Se dirigiu a porteira Falei pro meu batisteira Aquela é minha paixão Fechei os olhos Antes de entrar na pista Mas perdi você de vista Fazendo minha oração Foi pra disputa Mas só pensava em nós dois Alguns instantes depois Se divertindo e bebendo Quando saí Vi um amigo Em um bar Por você fui perguntar Quando ele veio Me dizendo Um acidente Que teve ainda agora Você não viu Pois na hora Tava na pista Correndo Isso é Romeu Cabaré Ouvindo aquilo Minhas lágrimas descia Parece que eu já sabia Meu coração palpitou Ele falava De uma mansa dombela Que bem no descer da cela Seu cavalo disparou Me perguntou Se eu conheci Helena A princesinha morena Foi ela que Deus levou Me perguntou Se eu conheci Helena A princesinha morena Foi ela que Deus levou Foi ela que Deus levou Saudade dela Saudade dela Isso é Romeu Cabaré Me desculpe Moreninha Sei que você é casada Mas seu jeito me agrada Meiga e doce rainha Apesar de não ser minha Eu penso em você toda hora E se fosse minha senhora Eu só andava ao teu lado Por você eu vendo o gado E nós dois vamos embora Moreninha Moreninha o seu marido Mete a cara na cachaça E em todo canto que passa Fala o que faz contigo Desvilheitar é castigo E toda noite você chora Meu coração nessa hora Fica triste e machucado Por você eu vendo o gado E nós dois vamos embora E o chance deles O mural de Uibaí Morena Seu casamento É simplesmente fachada Você vive ameaçada Que eu já fiquei sabendo Quando ele chegar Bebendo Medo de água mora Mande esse corno embora E venha viver Do meu lado Por você eu vendo o gado E nós dois vamos embora O seu olhar me condena Me tornei um pecador Para desejar o amor De uma mulher casada Por ela Por ela vendo a boiada E só Deus e Nossa Senhora Pra me guiar mundo afora Com essa mulher do lado Por você eu vendo o gado E nós dois vamos embora Farei de tudo o meu bem Pra ganhar seu coração E juro por Deus que não desejo mal a ninguém Mas se caso esse alguém Que contigo hoje mora Venha morrer qualquer hora Vou pro lugar do finado Por você eu vendo o gado E nós dois vamos embora Oh, saudade dela Isso é Romeu Cabaré Está fazendo algum tempo Que encontrei uma donzela Se existe mulher bonita Ela era uma delas Onde essa mulher passava Os cabras se arrepiavam Só de olhar o corpo dela Fiz de tudo o que podia Pra chamar sua atenção Pensei nela Muitas noites com amor no coração Um dia ela passou O nosso olhar se cruzou E eu caí na perdição Não demorou muito tempo E eu já gostava dela Ela gostava de mim Coisa perfeita era aquela Como eu não tinha nada Para dar pra minha amada Dê minha vida pra ela E o chance é Deus O mural de Uibaí Fui feliz Mas há algum tempo Era tudo o que eu queria Não precisava de nada Pois tudo ela fazia E quando a gente se amava Meu corpo inteiro suava E o corpo dela tremia Isso é Romeu Cabaré Vineram dias difíceis Ela não se acostumou Por mais que eu me ressuscitasse Pra salvar o nosso amor Parecia tudo em vão Só restou a solidão Quando ela me deixou Aí lhe abracei chorando Pedi pra ela ficar Falei do que a gente tinha Que aquilo iria mudar Mesmo assim ela se foi E só restou de nós dois A saudade pra guardar Passei um tempo perdido Sem comer e sem dormir Eu não tinha nessa vida Mais motivo pra sorrir Só conseguia chorar Quase querer me matar Pelo amor que eu perdi Pra curar o meu desgoto Tomei uma decisão Jamais pra mulher alguma Vou abrir meu coração Quero esquecer esse papo De mulher cerveja e gado Nas corridas de morão E o chão cedês O moral de Uibaí Quero esquecer esse papo De mulher cerveja e gado Nas corridas de morão De mulher cerveja e gado Oh, saudade dela Isso é Romeu Cabaré Quem teve amigo ragueiro Que morreu sem curtição Sem hostia e sem vigário Faço uma recordação Fiquei contente que agora Nós vamos pedir perdão Aê Pedimos perdão pra alma Do vaqueiro que sofreu Uma queda do cavalo E sem saber receber Uma fratura no crânio E dessa queda morreu Aê Perdão pra alma Perdão pra alma daquele Que entrou numa contenda E morreu trocando tiro No extremo da fazenda Um desses merece ter o seu lugar E o chão cedês E o chão cedês O moral de Uibaí Perdão pra o apaixonado Morto numa encruzilhada Porque marcou um encontro com uma mulher casada E ela mandou o marido matá-lo numa emboscada Isso é Romeu Cabaré Isso é Romeu Cabaré Perdão pra o vaqueiro bravo Que fez da luta uma guerra Mas se sumiu no abismo Onde o mistério se encerra Ele, o cavalo e a reis Numa quebrada da serra Deus que perdoe os humildes Os heróis e os guerreiros Vencidos e vencedores Falsos e verdadeiros E aqui fica o meu pedido De perdão pelos vaqueiros Eu Saudade dela Isso é Romeu Cabaré Eu quero me declarar Em poucos versos cantado Porque sofrendo calado Não dá pra continuar De uma grande amizade Virou paixão e perigo Pela mulher de um amigo Eu fui me apaixonar É linda e muito atraente Me cumprimenta com um beijo E é nessa hora que eu vejo A paixão rasgando o peito Um dia ela me abraçou Senti meu corpo tremendo E o meu coração dizendo Me apaixonei por seu jeito E quando estamos em um bar Bebendo e se divertindo Que ela me olha sorrindo Confesso eu não aguento Na minha frente ela fica Beijando o seu marido Aquilo acaba comigo E aumenta o meu sofrimento Um dia eu liguei pra ele Nem tava pensando nela Mas quem atendeu foi ela Meu coração disparou E quando ela disse alô Olá como vai você Eu respondi sem querer Tô indo bem Meu amor Primeira vez que eu a vi Ela estava com ele Então eu fui até eles Cumprimentar o amigo Mas percebi nos seus olhos Que rolou algo entre nós Até no tom da sua voz Quando ela falou comigo A gente está se encontrando Mas isso é muito arriscado Eu sou um homem casado E bem casada ela é Mas pela nossa paixão Eu vou perder o amigo Ela deixa o seu marido E eu largo a minha mulher A gente está se encontrando A gente está se encontrando Mas isso é muito arriscado Eu sou um homem casado E bem casada ela é Mas pela nossa paixão Eu vou perder o amigo Eu vou perder o amigo Ela deixa o seu marido E eu largo a minha mulher E o chão cê deles O moral de Rui Bahia Eu vou perder o amigo Eu vou perder o amigo Eu vou perder o amigo O Moral de Uibaí Lua de Prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer onde fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer onde fez a mala e viajou E eu passo o dia todo só pensando nela Eu não me esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não seguro o meu pranto Nós dois cantamos olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor eu te amo tanto Nós dois cantamos olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor eu te amo tanto E o seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e ninguém ver meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e ninguém ver meu desespero Pela janela lua clareia a varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda E o chão cê deles, o moral de rua e baí E o chão cê deles, o moral de rua e baí Uou, saudade dela Isso é Romeu Cabaré É fim de tarde no lugar onde eu moro Eu vejo o sol se escondendo na serra A lua branca timida chegando Vai lentamente prateando a terra Meu gado manso preso no curral E a minha mente solta por aí Pegou a viola e vou pensando nela E viver sem ela é muito triste aqui Pegou a viola e vou pensando nela E viver sem ela é muito triste aqui A lua é clara e a minha vida é escura E o coração procura um jeito pra esquecer Feito o meu gado preso na saudade Todo fim de tarde é de enlouquecer E no acorde da minha viola Meu coração chora, chama por você E no acorde da minha viola Meu coração chora, chama por você E vem a noite no lugar onde eu moro Tudo é silêncio cá dentro de mim É uma saudade, um coração sem sono É outra noite que não chega ao fim Mas a viola conhece o meu jeito Cola em meu peito e não dorme também E fica eu a viola e o coração E essa solidão vira canção pra alguém E fica eu a viola e o coração E essa solidão vira canção pra alguém A lua é clara e a minha vida é escura E o coração procura um jeito pra esquecer Feito o meu gado preso na saudade Todo fim de tarde é de enlouquecer E no acorde da minha viola Meu coração chora, chama por você E no acorde da minha viola Meu coração chora, chama por você E o chancelês O moral de Uibaí Saudade dela Isso é Romeu Cabaré Um rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Vestido longo, transparente e sensuado Sob a luz negra de um salão múltiplo É fim de noite e a boata está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os poêmios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Sentar na cama em frente à penteadeira Ver no espelho seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasos d'água Ver seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de mansinho Onde ela sonha ser rainha de um lar Pois nesse mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar E o chancelês O moral de Uibaí É fim de noite e a boata está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os poêmios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente à penteadeira Ver no espelho seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasos d'água Ver seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de mansinho Onde ela sonha ser rainha de um lar Pois nesse mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Onde ela é perfeito Onde ela é perfeito Saudade dela, isso é Romeu Cabaré Amigo, lenda essa calcinha e entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicado Sabe como é Amigo sem ninguém, por perto seria bem discreto pra falar com ela Entregue e não diga meu nome, pois meu telefone eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer de alguém perceber e depois comentar Invente uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra disfarçar O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder que se a gente se ver, a gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Se por acaso acontecer de alguém perceber e depois comentar Invente uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra disfarçar O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder que se a gente se ver, a gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Música 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 Música